Vamos lá pessoal, olha só, eu mudei a pauta da aula de vocês hoje, senta aí, eu mudei a pauta da aula de vocês hoje, quem estava na grade hoje? É o Lustosa, né? Beleza, então o que a gente vai fazer? Eu aproveitei a vinda do Rodrigo e a vinda do Léo e isso serve tanto para o aluno que está novo, mas principalmente o aluno que está aqui há mais tempo, cara, mais do que quem está mais tempo, quem está novo, e é aquelas determinações que quando eu volto eu fico um tempinho fora, eu sempre dou para vocês, que isso é importante, eu fiquei essa semana fora, estava contando ali para eles, quem está novo aqui, levanta a mão, novo assim, a gente para caralho, todo meio do ano vem uma porrada de gente nova, vocês pelo menos chegaram a ponto de não passar vergonha no primeiro, né, de escrivão, só não passar vergonha, porque passar mesmo não vão não, ainda mais quem começou a estudar agora, assim, é uma regra clássica e objetiva de quem me conhece, eu acho que todo mundo que está aqui que chegou novo me conhece, não conhece? Quem está aqui que chegou novo e não me conhece, nunca me viu? Caralho, vocês vieram estudar aqui no ALF e nunca me viram? Então, vocês nunca estudaram para o concurso, vocês não têm a mínima noção do que que é isso aqui? Beleza, aí é o primeiro dia feliz da vida de vocês, porque vocês vão tomar um ferro no primeiro concurso de carreiras policiais, vocês vão perder o caminho de casa, estava preocupado contigo, cara, esse dia eu te procurei, beleza? Aí vocês vão me odiar no primeiro momento, mas no segundo vocês vão me odiar também. Olha só, eu vou falar isso aqui para o pessoal que já está estudando comigo há um tempinho, mas eu queria que quem estivesse novo captasse essa mensagem que você vai chegar lá uma hora e você vai chegar na mesma situação que os meninos estão aqui comigo ou pior, porque tem meninos que já estão comigo aqui há um ano e meio, dois anos, tem cara que já está estudando há um tempo, que topa com um cara que já é policial federal que vem aqui e fala, putz, cara, era para estar na turma do cara, era para estar lá, o que aconteceu, deu coisa errada, geralmente é assim que o cara pensa, mas ele esquece que tudo na vida tem um tempo, as coisas tem um tempo determinado, tem que esperar. Léo, parece que esqueceu da minha aula, pô, vamos lá, olha só, tem uma regra que ela se inverte com o tempo, quem está começando a vir, quem está começando a estudar agora, quem veio aqui, chegou agora, no meio do ano agora e veio do Nordeste ou do Norte, levanta a mão aí. Não, filho da puta. Sabe o que você faz? Pega o microfone e enfia no seu cu essa merda. Não, vai fazer o quê? Tá, vou boa, isso aí ele, beleza. Então tá, vamos lá. Olha só, tem uma regrinha que eu chamo a regrinha do aluno novo e a regrinha do aluno antigo. Eu fiz essa brincadeira com o pessoal que tá chegando agora, que vocês estão chegando agora no início de 2016, que eu vou no meio de 2016, desculpa, que a gente tá em junho e já parece que, parece que o ano tá começando, né, cara, e tá meio embolado, que parece que o ano tá acabando também, mas é normal que a gente tá no meio do ano. Só que a regra do aluno novo, do aluno antigo, ela vai valer pra todo mundo aqui. A do aluno novo é uma regra bem bacana, cara. Você chegou agora, no Nordeste, ou do Norte, esses meninos que eu mandei levantar a mão, a primeira coisa estranha que você topou foi esse frio maldito aqui, não é, cara? Pô, eu fiz sete pontes aéreas em uma semana. De segunda-feira, na hora que eu saí até agora, eu dormi cinco horas acumulada na semana e tô felizão. É muito meu tipão, assim, sempre foi assim, não vai mudar. E eu tô sempre com muita energia, tô sempre muito feliz, cara. Você chegou aí, eu saí de Fortaleza hoje, de madrugada, duas da manhã, foi meu voo. Porra, cara, tava fazendo 26 graus, cara, coisa mais linda, aquela brisa gostosa, quem é do Nordeste sabe do que eu tô falando. Baixei em Curitiba fazendo zero graus, cara. Eu, eu, queria morrer, cara. Ó, tinha um rapaz na frente com a mãe dele que veio do Nordeste, coitado, acho que era a primeira vez que eles vinham pra cá, né? Tavam sem blusa e tal. O garoto na minha frente do avião falou assim, Mãinha, o inferno não é quente, não. É gelado, mãe, dói. O garoto tava mijando de rir do cara, cara. Gravei, fiz áudio, chamei o cara, peguei de onde era. O cara ficou apavorado. Tipo, ele e a mãe dele queriam voltar, estavam vindo, tava vindo ver, eu acho que parente já tava querendo voltar. Então, a primeira coisa que vocês passam aqui é essa diferença social, né, cara? Vocês começam a se movimentar mais ou menos assim, 40% de vocês, porra, é motivação se mantendo aqui. 60% vocês vão aprender com a gente, é técnica. Mas, cara, você sabia que não tem nem muita técnica pra estudar o que a gente faz aqui? A gente meio que faz um jogo meio burro. Eu, os tosos, os professores, a gente faz um jogo meio burrão. Por quê? A gente pegou uma casta, a gente comprou uma briga que é mais difícil do que o normal. Qual foi a briga que eu comprei aqui? Vocês não têm culpa dessa briga. Quem tem culpa é a organização do Brasil mesmo. Vocês aí, são meninos que fizeram um primeiro grau horrível, um médio, que agora é fundamental e médio, um fundamental horrível, um médio horrível, fizeram uma faculdade que quem fez direito, por exemplo, ficou cinco anos lá, nunca viu raciocínio lógico e matemático. Quem fez educação física não sabe o que é língua portuguesa. Então, eu tô pegando vocês cru, vocês chegaram tecnicamente analfabetos na mão da gente. Por que que é tecnicamente analfabeto? Eu venho com aquela brincadeira de sempre, que é isso aqui, ó, dois vezes dois, vezes isso aqui, vezes isso aqui, dividido por isso aqui, vezes dois, menos dois, mais dois. Você pega um aluno, geralmente um aluno vem conversar comigo e fala, ah, eu vou começar a estudar para o concurso. Eu falo, faz aí. Ele chega daqui, ele multiplica daqui, ele multiplica aqui, ele faz isso aqui, ele faz isso aqui, ele faz isso aqui, depois ele diminui, depois ele diminui. Porra, aí tá certo porque tá na sequência, porque eu coloquei coisas que efetivamente tem que ser feito primeiro. Agora, se eu meter aqui, olha só, um mais e um menos aqui, ele já erra a questão. O que que ele faz? Ele vai multiplicar, ele vai somar, ele vai diminuir. Se eu perguntei um dividido por um, eu tenho um dividido por um, quanto que dá um dividido por um? Dá zero ou dá um? Ó, metade da turma não sabe responder. Não, parece sacanagem, mas é verdade. Cheguei pro cara, eu faço esses testes de validade quando o cara vem estudar, o que que é isso aqui? O cara pergunta, que casinha é essa? Eu falei, a casinha é da tua mãe, seu filé da puta, que não te colocou numa escola decente. É porque isso aqui irrita a gente que trabalha com educação, que ama vocês. Então, olha o desafio que a gente pega. A gente pega vocês, tecnicamente analfabetos em português, raciocínio lógico e informática, vocês acham que vocês sabem, mas não sabem porra nenhuma. Porque informática vocês mexem no Facebook, no WhatsApp, nessas pessoas, vocês acham que sabem e não querem estudar. As matérias básicas, que são as matérias pesadas pro concurso de vocês, ninguém quer estudar. Aí, quando você pega a matéria minha, que eu sou um cara 6,75 de 10, eu não sou nem muito inteligente, cara. Mas eu peguei uma matéria razoavelmente fácil, que é penal e administrativo. Olha os professores de vocês, pô. Penal é o Evandro, administrativo é o Talhos. Olha só, junto os dois. Dois retardados dando aula. Então, direito, qualquer um dá aula. Sem querer ofender o pessoal, que tem alguns professores que ficam bravos, falando, não, eu sou professor de direita, é muito difícil, não é nada. Penal, processo, leis, administrativo e constitucional, vocês se alavancam sem a gente. Repara só, vocês conseguem estudar direito penal e administrativo em casa sem mim? Conseguem ou não conseguem? Conseguem. Vocês buscam ou não buscam do erro à questão? Buscam, tem fundamentação. Vocês vêm perguntar. Agora, tenta estudar raciocínio lógico sozinho. Começa a questão e embarreirou num lugar, você não vai mais pra frente. Você desiste dela. Língua portuguesa é a mesma coisa. Quando você vai fazer aquelas questões, é correto afirmar que trocando a frase disso por aquilo, mantém a correção gramatical e a coerência do texto. Você acha que está falando que é interpretação de texto, mas não é gramática. Então, na verdade, a gente tem um problema sério quando o aluno chega. Mas ele chega empolgadão, porque do zero não fica pior, apesar que nos simulados ficam, que eu peguei os simulados aí, o cara fazendo menos 22, menos 17. Esses aí eu vibro, porque não tem muito pra onde ir. É só ir pra frente. Então, a técnica te ajuda pra caramba, mas é mais no jogo duro. A gente fica de segunda a sexta com você, a gente coloca você no sábado e a gente coloca você num domingo estudando. Olha só. Você fica de segunda a sexta vendo o conteúdo. No sábado, você pega uma porrada de exercício de 13h30 às 19h30, que não é nada demais, que a gente nem com a edital aberta. E todo domingo, você tem simulado. Às vezes o aluno não entende que esse simulado, na verdade, é um livro de questão comentada que você tem, porque a gente comenta aí 120 questões de simulado. Ou seja, se você ler 120 questões de simulado, toda semana você vai ter um crescimento gigante. Agora faz o seguinte, pega 4 vezes 120, que são 120 questões vezes 4 semanas, multiplica por 12, um ano, a quantidade de questão comentada que você vai estar vendo separado por tópico e por assunto, que é o que a gente faz, que é a organização. E às vezes o aluno não aproveita. Mas na prática, o que eu faço? A gente segura você na força bruta de segunda a sexta, sábado à tarde, domingo, e domingo, e sábado de manhã, e domingo de manhã tem reforço. Ou são matérias suicidas, ou são matérias que você monta o caderno. Então a gente consegue montar toda a estrutura sua. Mas isso depende de você em casa. Você não estudar em casa não adianta nada. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou ter que trabalhar e estudar. Caramba, todo mundo trabalha. Você tem que comer, como é que você vai ficar? Se você é fodido. E eu costumo dizer assim, quem tem dinheiro pra caralho e vem estudar aqui? Ninguém. Olha só as merdas que grudam em mim. Mas por que que essas merdas grudam em mim? Porque a minha história é assim. Todo mundo se inspira nessa merda. Aos 30 anos, eu nunca tinha andado de avião na minha vida, aos 30 anos. Eu tinha um Gol 89, que eu andei aos pedaços. O Rodrigo sabe bem lá, porque eu morava em Barra do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Minha vida era uma merda. Então toda vez que você chega pra mim e começa a contar um monte de histórias tristes, todas elas eu já passei. Minha mulher era manicure, pedicure, porra. Estudava no Rio, na academia do concurso, eu rodava 130 quilômetros só no sábado. Porra, era sócio do SPC e do Serasa. A vida era uma merda. Então não adianta você contar uma história triste pra mim, não vai funcionar. É trocar as molas pra dois. Beleza. Por que não vem gente rica? Porque eu não vendo isso. O que eu vendo de fé e fato é minha história. Eu não vendo nem curso preparatório, eu realizo sonho das pessoas. E aí o que você olha é, porra, aquele moleque... Implicitamente é isso que você olha. Porra, aquele moleque é meio retardado, ele tinha TDAH. Ele ficou de recuperação da primeira série até o último ano do segundo grau. Nunca passei direto. E fiquei reprovado na segunda série. Ô, para de falar vocês dois aí, cara. Esse paulista, eu vou falar pro teu pai, seu pai é militar, cara. Você tá meio viado com esse cara aí. Porque quem fica conversando assim, ó, ó. Porra, meu irmão. Eu tenho TDAH, eu te enxergo. Não adianta botar a mão na boca, não, ó lá. E os dois botam a mão na boca. Tipo assim, viado junto, chega pra lá. Viado perceptivo, olha pra lá que olha pra cá. E os caras são viados, olha pra lá. Porra, meu bro. Ó, TDAH. Eu te enxergo dentro da sala. Vocês já me conhecem aqui. Tô dando aula e enxerga a porra toda. Porra, conversando, alisando a barba do outro. Porra, meu bro. Vou contar pro teu pai essa porra. Tomando o cu. Então, olha só. Trabalhando ou não, com a vida horrível ou não, se fudendo ou não, você tem que arrumar um horário. Ô, papão. Ô, trouxe lá pra mim que ele tá torcendo o Pai Sandu também. Convenci ele a torcer pro Pai Sandu. Trouxe um barquinho do Pai Sandu. A gente vai tirar uma foto junto, beleza? Papão, tua vida tá boa aqui? Não tá. Tá uma merda. Tem que trabalhar, tem que se fuder. Mas ainda assim, arruma um horáriozinho pra estudar. Não arruma, papão. Então, quando chegar aqui, tem que arrumar um horário pra estudar. Pô, Ivano, minha vida tá horrível. Eu tenho que trabalhar e tô estudando um alfa. Arruma duas horas por dia pra estudar. Arruma quatro horas. Levantou o dia inteiro à toa. Aí, amigo, o à toa se reveste em estudar pra caralho. Tem uma história do Bahia ali, que depois eu vou chamar ele aqui. Vou te contar tal da história da luz acesa. Enquanto a luz não apagava, o outro não dormia. Eles quase se matavam à noite lá, porque um tava aqui, o outro tava aqui. A luz tava acesa, o outro não dormia. Apagou a luz, ele dormia. Que era pra enganar. Acendeu, ele acordava também. Mas esse é um desespero, cara. Esse é um desespero do bem, meu bro. Que eu acompanho os meninos desde o primeiro dia que vocês chegam e entrego vocês na academia que eu vou na formatura. Aí você pega o aluno novo, ele tá nessa situação aqui, ó. Porra, um tesão do caralho, um monte de aula nova. Ele assiste a minha aula pela primeira vez, não entende nada. Assiste na segunda, não entende nada. Na terceira, começa a entender. Na quarta, fica legal. Na quinta, tá um pau no cu do caralho. Não aguenta mais ver a aula do Evandro. Aí você já saiu da regra do aluno novo, você vira o aluno o quê? Mais antigo. Às vezes, cara, essa regra aqui até inverte. Na verdade, o cara começa a estudar com 60% de motivação e só 40% de técnico. Ele tem que manter. Tem cara aqui, cara, que já passou e ficou em excedente. Tem cara que já passou e caiu em outra fase. Tem cara que já tá tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que a única coisa que tá faltando na tua vida é momento. Sabe por quê? Porque você tá em 16. Os últimos concursos de Polícia Federal que saíram foi o 14, Agente, de Polícia Federal, o 13, que veio aquela porra tudo junto, tudo ao mesmo tempo, Escrivão, Depem e a Polícia Rodoviária Federal, e 15, agora, vem um edital todo zoado, todo diferente do Departamento Penitenciário Nacional, que eu não conto, que ele saiu das carreiras policiais e, com o edital que ele trouxe, ele caiu nas carreiras administrativas, pela grade de matéria. Então, o último concurso de fé e fato você teve foi 14. Tem cara que tá aqui sem parar desde 13. Ou seja, ficou aqui esse período de um ano, chegou com o edital aberto ou pós-edital aberto. Um exemplo é o Igor, que hoje tá fazendo a Polícia Civil de Pernambuco, chegou aqui com o edital aberto, um pouquinho depois dos editais. Se preparou um ano, não deu tempo de passar em 14. Nesse interstício aqui, ele já tá pronto. Então, ele já chegou, esse meio de 16 aqui, ele já tá pronto pra passar. Se o edital vier hoje, eu tenho aqui, sei lá, dentro dessa sala aqui, pelo que eu enxergo assim, eu tenho umas 40 pessoas prontas já. Não precisa de mais nada, só precisa da prova daqui a duas semanas. E o restante é ferro, porque tá estudando há pouco tempo. Agora, esses caras que estão há mais tempo, você tem que ter um feeling, uma capacidade de conversar com eles gigantesca. Tem aluno aqui dentro, chega e fala, pô, Evandro, passei no concurso, eu vou assumir. Porra, eu vou pra casa, eu fico sem dormir, cara. Porque eu tô vendo o cara fazendo merda com a vida dele, tá estragando a vida dele. Passou num concurso menor, um concurso de merda, vai assumir o concurso, e o cara é um sucesso, ele vai se dar bem pra caralho, é só ter um pouquinho de paciência. Porque entre ser, nada contra, tá, mas entre ser agente penitenciário do Estado e ser policial federal, existe um caminho gigantesco, existe um lastro gigantesco entre um e outro. E a gente segurar o cara aqui é um orgulho pra caramba pra gente. Esses alunos mais antigos, vocês têm que se manter aqui, é na motivação, isso aqui não é besteira não, pessoal. Olha, eu costumo dizer que eu saí às 6h20 da manhã, 5h20 da manhã, numa segunda-feira, e eu ficar até hoje, porque eu tava brincando com as meninas do RH agora, as meninas falaram assim, pô, Evandro, o que tem na tua mochila? Eu abri a mochila, né? Computador e carregador e uns livros. Ué, cadê a roupa? Eu falei, ué, mas quem disse que eu preciso de roupa? Eu fui, fiquei em São Paulo dois dias, depois fui pro Rio, fiquei uma noite, depois ficou doidinho em Fortaleza, não dá tempo nem de ficar em hotel direito, nem de tomar banho, não dá tempo mesmo, chego cansado pra caralho de dentro e dorme homem, que é homem, é assim, não toma banho não. É maluco, rapaz. Mulher gosta de homem fetido. É, minha mulher, eu chego em casa e vou ficar louca. Fica doida, eu já ia, eu falo com ela hoje, eu durmo sem tomar banho, é o melhor dia da vida dela, eu tomo banho e estraga, sai a magia, sai a porra toda. Tá? E quando vocês forem policiais, que é a carreira que vocês escolheram, pode se preparar, nego, vocês vão ter 4, 5 dias lá que vocês vão entranhar em meio do mato, que é sem tomar banho também. Essas frescuras vocês têm que deixar um pouco de lado, é o que vocês escolheram pra vida de vocês, é o que vocês querem. E aí você pega o aluno aqui, cara, você precisa ver o cara que tá aqui há 3 anos, 4 anos. O Lustosa, o Lustosa é meu coordenador hoje e ele sabe o quanto a gente segura o emocional dos alunos aqui. O aluno chega pra gente, derrete. O aluno novo, cara, ele chora as mágoas dele, ele conta os problemas, ele não tem a mínima noção da merda que o espera lá na frente. Agora, o cara que tá 3, 4 anos aqui, que já merece, que já vai passar, que a gente às vezes tem que controlar o emocional do cara, a gente tá segurando mais a motivação do que a técnica, porque a técnica o cara já tem. Porra, o meu aluno aqui é primeiro colocado 3, 4 vezes consecutivas no simulado. Tá na cara que vai passar porra, tá maluco? É impossível ficar fora. É só bater um papo com o cara pro cara chegar na hora da prova, dar uma relaxada, beber bastante água pra dar uma mijada pra pressão ir embora, que é impossível o cara ficar fora, mas o difícil é, ai, até eu tava conversando com o Rodrigo, quando vai vir o editar, o edital não sai, é assim que a maioria dos alunos antigos ficam. Porra, que merda, eu vou desistir, eu vou parar um pouquinho, o edital não sai, o edital não sai, o edital não sai. Beleza. 17, 18. Ó, os alunos que estão acostumados comigo, tanto na web quanto no presencial, já sabem o que eu vou falar. Vocês lembram daquele maldito pedido que tinha lá, de 491 vaga pra delegado e 150 vagas pra perito? Vocês lembram, não lembram? Tava todo mundo anunciando? Me fala um dia que eu falei que essa merda era verdade aqui. Nunca falei, eu sempre falei, vai sair pra escrivão esse ano. É só você olhar o histórico, o resultado, já distribuíram o pedido lá. Então você vai ter lá 350 vagas de escrivão, você vai ter mil vagas da Polícia Rodoviária Federal, e lá no final do ano que vem você vai ter, sei lá, 500 ou 600 vagas de agente de Polícia Federal, e vai ter a Polícia Civil DF no meio do caminho, e vai ter essas porcarias que, assim, não é porcaria, tá? Desculpa. É concurso meio, que é a Polícia Civil de Pernambuco, que tá tendo agora no final de semana, no domingo, e Polícia Civil do Paraná. Nada contra, tá? Os meninos que foram fazer concurso da Polícia Civil de Pernambuco, pra não ter fogo no cu de assumir se passar, a primeira coisa que eu pedi é pra ir na delegacia antes de assumir. Antes de fazer um concurso, vá na delegacia. Falei, vai lá na delegacia e cumprimenta alguém, pô. Entra. Você entrou, quando você sair, você já perdeu o tesão de fazer a prova. Mas faça a prova. Faça a prova, é Estado, pra você aprender, porque também é SESP. E tudo isso que você vai ver aqui, com exceção da Polícia Civil, que é a nossa casa aqui, tudo é SESP. Beleza. Aí fica a porra do aluno aqui, de dois anos e meio, deixa eu apontar um aqui, que tá enchendo meu saco. Tá, Caio, isso tá aqui há quanto tempo? Tá, então, nem descabaçou ainda. Quem tá mais de dois anos aqui? Tá, dá mais de dois anos, né? Mas vocês não têm frescura, não. Fica o muarama lá, esqueça o nome do muarama. Não é o muarama, é o... Arapongas. Arapongas, ele não sabe se tá na... É, vai tomar a zapa, porrada. Não sabe se tá em cima, se tá embaixo, não sabe se coça a barba do outro, não sabe se é... Não sabe. Aí para, volta, agora aparece que voltou, tum. Aí fica. Não sei se você tá assim ainda, né? Você tinha aquela ansiedade de editar. Aí eu quero que saia o editar, saia o editar, saia o editar. Aí o dia que bate o edital, os mesmos malandros que são os antigos aqui, que, porra, o cara quer o edital, quer o edital, ele se caga todo, tranca tudo a vida do cara. Aí eu tenho 60 ou eu tenho 90 dias para a prova. Aí ele fica, pô, esse edital podia demorar mais um pouquinho. Aí a prova vem e é suspensa. O cara, porra, vou parar de estudar que a prova foi suspensa. Não dá para entender o emocional de vocês. E olha que a maioria de vocês fizeram cinco anos de faculdade. Ficaram cinco anos se dedicando para uma coisa. Aqui vocês estão dois, um ano e nove meses. Você sabe qual é a diferença entre ficar cinco anos numa faculdade? Isso que eu tô falando não é besteira, não. Você é conscientização para o resto da tua vida. Quem era para estar falando dessa merda era teu pai. Teu pai não te deu educação. Devia ter falado isso em casa. Você sabe por que você fica cinco anos numa faculdade e passa rápido? E você fica dois anos aqui e parece um inferno? Porque na faculdade você não tem responsabilidade com nada, com ninguém. Tem professor bom que dá nota e todo mundo te dá no final das contas você ganha o diploma. Mesmo sendo merda. Mesmo fudendo com o Brasil. Mesmo atrasando a educação de um país. Mesmo tendo uma faculdade, a pior faculdade do mundo. Quem formou em direito aí? Beleza. Tenta lembrar seu professor de penal e compara ele comigo, mentalmente aí. Não, tenta fazer. Compara o seu professor de administrativo e compara com talhos. Seu professor de constitucional e compara com a falte. Você lá, você... Sei lá o que você fazia. Quando você chega aqui, você fica dois anos de uma responsabilidade que não... Às vezes não é nem teu pai e tua mãe que estão te cobrando. Tem muito adulto aqui. A maioria é adulto, né? Fora a minha monitor aqui que é uma criança, o restante são adultos. Vocês... A cobrança interna é a pior cobrança que tem. É a cobrança que você dá a você mesmo. Caralho, fica um ano aqui, dois anos, se derretendo de segunda a sexta, sábado e domingo. Tanto que quando o aluno chega e fala assim, cara, eu tenho prazo pra passar. Eu já mando ele dar dois passos pra trás e falo, ó, pode parar com o prazo. Pode parar. Pode ser que você perca aqui, perca aqui, perca aqui. Tem que aprender a cair e levantar a cabeça pra frente, porra. Por isso que tudo que eu faço, onde eu toco a mão, as pessoas falam, porra, onde o Evandro bota a mão dá certo. Não é, cara, porque eu faço dá certo. Eu vou fazer concurso junto com vocês agora. De escrivão eu vou fazer com vocês, a PRF e a agenda da Polícia Federal. Com a bagagem que eu tenho. Se eu não sentar o rabo em casa e estudar pra caralho, eu nem classifico. Mas pelo menos eu acho que eu vou classificar nos três ali. Aí eu passo de 12 pra 15. Aí vocês vão ver que não tem mistério. Ah, Evandro, mas como é que você faz? Você é foda? Você cria alguma coisa da cabeça? Não. Sabe o que eu faço? Vocês vão ver em época de edital aberto? Lógico que eu estudo antes. Então eu já tenho uma memória muscular, uma memória mental melhor. Então eu faço isso todos os dias. Três matérias são minhas. Penal, processo e leis. Mais uma, né? Administrativo. Então direito não tem muito problema. E eu gosto de língua portuguesa porque eu escrevo. Raciocínio lógico eu tô sempre fazendo pro aluno, eu tô sempre estudando. Senão essas brincadeiras eu não faço. Mas eu sento o rabo aqui pra estudar junto com vocês. E eu tenho que pelo menos reservar duas horas ou três horas por dia, que senão eu não chego mal na prova. E eu sei fazer prova. São 120 questões. Certo ou errado. Eu sei medir bem o tempo da prova. Que eu sei que são quatro horas e trinta. Eu sei que eu mando uma hora e trinta na redação. Eu sei que eu mando trinta minutos pra fazer o gabarito. Eu sei que sobra mais ou menos duas horas e trinta, que dá mais ou menos uma hora e vinte por questão. Eu sei que eu tenho que ser acelerado no raciocínio lógico, que se eu for muito lento no raciocínio, come meu tempo todo, apavora, a prova vai embora. Eu sei que a nota de corte vai lá entre sessenta e dois e sessenta e quatro. Se for igual em 2012, ela pode aumentar um pouquinho de sessenta e oito a setenta. Se for uma prova mais fácil, eu tiver bastante questão anulada. Então, eu já tenho técnica de fazer prova. SESP-NB é isso que a gente ensina pra vocês aqui. Só que vocês vão aprender aqui no final. Agora, isso aqui vai acontecer na vida de vocês. Agora, tem que ter um pouco de paciência. Você tem que aprender a se alocar aqui. Aluno novo, aluno antigo, criar o sonho, criar a esperança na cabeça de vocês. Vai dar certo pra todo mundo. Eu não conheço ninguém que não dá certo. Cara, geralmente, eu gosto de trazer os alunos aqui. E os alunos que passaram, porque ouvir eu falar sempre a mesma coisa, é um fato consumado. Vocês já ouviram falar. É só se você for muito burro pra eu não ter confiabilidade na tua cabeça. Porque, por exemplo, eu tô avisando. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Será? Será? Dá uma raiva, dá uma porrada no aluno. Ah, é, cara, vai sair. Esse dia o aluno veio falar comigo. Oi, Evandro, deixa eu te mostrar uma novidade. Eu falei, fala. Olha, saiu 350 vagas pra escrivão. Ia sair mesmo, cara, que vontade de pegar o celular e dar uma porrada nele. Eu falei, ô, seu maldito, eu tô falando isso tem um ano. Ah, não, mas a folha dirigida... Eu falei, eu sei. Um abraço pro steter da folha dirigida lá. Gente boa pra caralho que liga pra mim e pergunta quando vai sair as coisas. Não tem problema. Porque eu sou a fonte dessa porcaria aqui. Mas isso aqui eles não quiseram trocar. Mas eu avisei que não ia sair. Você imagina, o meu agente de polícia federal ali, que é meu amigo Rodrigo, trabalha cinco delegados e ele. Ele não consegue trabalhar, ele troca de cargo. Tá doido? Não vai dar jeito. Então, são coisas que são naturais na vida de vocês. E vocês escolheram uma carreira maravilhosa. Sabe por quê? Cargo de natureza é essencial. Nunca vai deixar de ter concurso. Quer ver? Quem tem mais de 35 anos aí? Aí, papão. Quem mandou você não me conhecer antes, né, papão? Você não queria ter me conhecido antes? Porra, foda-se. Só que você é bem mais velho, né, papão? A 35, né? Mas tá judia? Papão. Fala pra mim. Agente de polícia federal, PRF, escrivão. Se eu pedisse pra você, se eu tivesse o poder de fazer isso, que eu não tenho, e mandasse você escolher, você escolheu o quê? Tá. Você escolheu a PRF, né? Beleza. Quem escolheria agente de polícia federal do Brasil aqui? Tá. Você que veio no avião comigo. Como é que é o seu nome mesmo? Hein? Willis. Olha só. Nada a ver. Eu tenho um Jeep Willis. Nada a ver. 63, 64. Maneiro. Nada a ver. Olha só. Se você tivesse me conhecido antes, bem antes, a gente já tinha resolvido esse problema. Sabe por quê? Você tem quantos anos? Você tem 26 anos. Ó, 14, 12, 9, 2004, 2002, 2000, 99, 98, 97, 96, 93, pós-1988, pós-regra da Constituição, foram os concursos que tiveram de agente de polícia federal do Brasil. 97 foi a ESAF, foi o único que foi o pior concurso do planeta. O resto foi tudo SESP. 96, foi 93, foi o concurso idiota, que eles anularam a questão do nível de dificuldade. A SESP ainda não sabia fazer pró-vago hoje. Até hoje ela erra muito, mas antes ela errava demais. 2004 foi aquele cavalo louco. Você imagina, no nível de preparação de vocês, quem está ajudando há mais de dois anos, você imagina se você me der a oportunidade de sair agente de manhã e escrivão à tarde na primeira semana do mês e na terceira semana do mês sair escrivão de manhã e agente à tarde, basicamente a mesma prova. Regional e nacional. Onde você pega uma nota de corte de 41,6,5 no regional para entrar. Essa daí foi a nota de corte de 2004. Se você tivesse me conhecido um pouquinho antes, eu ia estar falando a mesma coisa sempre. Os concursos vão vir, se prepara desse jeito, não muda a grade. Português, informática, assassino, administrativo, constitucional, penal, processo, leis. Agente de Polícia Federal, contabilidade, economia, AFA, administração, escrivão AFA, administração, arquivologia, PRF. Agora a novidade é física, que veio nos últimos dois concursos, mas trânsito. E trânsito eu tenho que esperar, é com edital aberto. Se essa lenga-lenga se você tivesse me ouvido um pouquinho antes, você tem quantos anos, filha? 17. Se você tivesse chegado com 17 anos, eu teria encurtado a tua vida. Você tinha feito um tecnólogo de porcaria nenhuma, tinha gastado menos dinheiro, já era agente de Polícia Federal um tempão, eu estava prendendo os outros, correndo atrás de bandido, feliz para sempre. Beleza, só que você chegou agora. Mas não tem problema. Daqui para frente, você ainda tem muito pano pela manga até chegar aos 35 do papão, pô. Você tem 27. E o papão até chegar aos 40 anos aí de quem tem 40 é muito tempo. Então, o negócio é perspectiva e não desistir. Vocês estão atrás de um sonho, vocês não estão atrás de comprar um carro. Falar disso aqui para vocês e vocês já sabendo, e vai ficar gravado, que vai sair escrivão, vai sair PRF e vai sair agente de Polícia Federal do Brasil, você só não alcança seus sonhos se você for burro ou se você tiver algum problema de querer tudo imediato. Todas as pessoas que querem essa coisa imediata, dá merda. O cara quer comprar um carro imediato, vai lá e financia aquela porra da merda. Porra, esses cabaços aí, esses moleques novos, essas merda aqui, passam num concurso, nunca viram uma buceta na vida. Aí namora a primeira menina. Aí, a primeira achonada que dá a casa. Aí descobre que não teve paciência de esperar para o pai do céu dar a mulher certa a casa com a tralha, com a merda. E aí depois descobre, puta que merda que eu fiz. Falta de paciência. Mesma coisa acontece com quem entra em polícia e acha que vai ficar rico no primeiro ano. Aí passa o primeiro, passa o segundo, não tem paciência para acumular patrimônio, e se corrompe, e se fode. Se você se corromper, um dia, você vai dar a maior tristeza que eu posso dar. É formar gente, eu e Lustose e companhia, a gente quer formar não só servidores públicos. A gente quer formar não só gente que quer mesmo ir para a Polícia Federal ou Rodoviária. A gente quer formar gente honesta, cara. Gente que prenda o cara, que o cara te ofereça alguma coisa, que o cara chega para você e te ofereça a vantagem devida, que é a corrupção ativa, e que você prenda o cara. Você prenda o cara com a corrupção ativa. Prenda o particular, leva ele para a delegacia, o gemo, cara. E não se corrompa, né, cara. Você imagina você cometendo o artigo 316 do Código Penal, cara. Isso aqui é concussão, ó. Se você cometer concussão, você vai estar exigindo para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumir, mas em razão dela, vantagem devida. É simples, é estar na rua como policial rodoviário, parar o carro e pedir 10 reais. Só 10 reais, tem princípio da insignificância, não. Você vai responder crime contra a administração pública. Fora o crime que você vai responder e vai ficar preso, preso, porque a pena é de 2 a 8 anos, você ainda vai responder no artigo 132 da lei 8.112 de 90. Sabe o que é isso aqui? Demissão a bem do serviço público. Nunca mais você faz concurso por serviço público federal. E se não fosse tão bom ainda tomar um ferro, que tem que tomar e tem que se fuder mesmo, você entra no 8.429 de 92, lá no artigo 9. Sabe o que é isso? Enriquecimento ilícito. Aí, além de tomar uma porrada e ser demitido duas vezes, que você vai ser demitido aqui e aqui, e eles gostam de meter isso no papel, não obstante o fato, o primeiro ato administrativo é o que o consuma, mas eles ainda empurram o segundo, você ainda está arriscado a ter que pagar uma multa de 100 vezes o valor da sua remuneração. Se você ganhar 10 mil, você já sai devendo de largar do milhão para a administração, perde todo o seu patrimônio, entra na dívida ativa, fica preso, arruina a tua vida, sacaneia a tua família, olha para os teus filhos com vergonha, se desgraça e tiver coragem de dar um tiro na cabeça. Beleza? Porque é isso que tem que fazer se você se corromper. Porque a gente, olha, a gente é que tem uma missão tão forte, e dessa forma a gente não é mudar o Brasil, cara. As pessoas acham assim, pô, o Evandro é maluco, não sou não, você vai ver quando eu ficar mais velho, que eu joar disso aqui, que aí eu vou deixar a sucessão, vou virar senador. Aí vai ser legal, porque aí eu vou mudar de verdade o Brasil. E pode rir quem quiser ir. Eu te falei que eu ia virar o maior curso preparatório do Brasil e virei. Mas não porque as pessoas falaram, eu virei porque eu acredito. Eu tenho três coisas na cabeça, nada é óbvio. Então eu sei que pode dar, um monte de coisa pode dar errado. Segunda coisa, merdas acontecem. Então você pode cair várias vezes em vários concursos, mas que se você tiver a terceira regra, que tudo tem que ter um dono, cara, dá tudo certo na tua vida. Porque quem decide é você. Você já reparou? Se a sua esposa chegar pra você e falar assim, ó, sou eu ou o concurso? Se você chegar pra ela e falar, ó, mulher sábia é dificular. Eu tô avisando que eu quero passar no concurso, eu quero que você me ajude. Se você não me ajudar, é porque você não é mulher sábia, não é mulher certa. Vai rodar, filha. E continua estudando. É só não comer os outros, não fazer coisa errada, é só estudar. Se a pessoa não te der valor, é porque ela não era pra dar do teu lado, porra. Tô falando alguma mentira? Não tô. Ah, tô sem dinheiro. Caralho, me fala quem no Brasil de crise política e administrativa, onde todo mundo rouba essa política aíada danada, uma roubadeira, filha da puta, quem tá com dinheiro? Eu só. Tchau, 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 tchau.